Boa noite a todos, hoje 24 de setembro de 2018 Nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador E hoje nós vamos iniciar a questão de número 115 Vamos fazer a nossa prece de abertura? Divino amigo Jesus Unimos agora o nosso pensamento para lhe agradecer Por esse momento de estudo que o Senhor nos oferece Gostaríamos de agradecer pela nossa saúde mental, física Que nos proporciona realizar o estudo, refletir E que nós possamos, aproveitando esse momento Fazermos um esforço diário Diário Para colocarmos em prática As lições que aqui cada um de nós recebemos Que os amigos espirituais Os teus mensageiros de luz Possam nos ajudar, nos inspirando E que nós possamos, Senhor Através do esforço Estarmos atentos As lições que nos serão dadas Para que possamos Nos tornarmos seres humanos melhores Muito obrigada Amor de nossa vida Então vamos lá É a filosofia a interpretação sintética De todas as atividades do espírito e evolução na Terra? Vamos primeiro rever o conceito de filosofia Do grego Que é dizer amor pela sabedoria Que lindo isso, né? É o estudo das questões gerais e fundamentais Relacionada com a natureza da existência humana Do conhecimento, da verdade e dos valores Da mente, da linguagem Bem como do universo em sua totalidade O termo filosofia foi criado por Pitágoras Pitágoras, ele foi de 570 a 495 antes de Cristo Então foi Pitágoras que criou O conceito e o termo filosofia Por isso é que a gente diz que a doutrina espírita Ela tem esse tripse aspecto Porque ela também tem a filosofia E é aqui lendo o conceito da filosofia Amor pela sabedoria É a filosofia e a interpretação sintética De todas as atividades do espírito Em evolução na Terra É a filosofia e a interpretação sintética Ele diz A filosofia constitui de fato A súmula das atividades evolutivas Do espírito encarnado na Terra Suas equações são as energias Que fecundam a ciência Espiritualizando-lhe os princípios Até que unidas uma à outra Indissoluvelmente Penetrem o atrio O pátio divino Das verdades eternas Penetre o pátio Então uma vez envolvendo a filosofia Com a espiritualidade Que é a terceira revelação Filosofia pautada Esse ato de pensar Esse movimento de sabedoria Mas agora é uma fé raciocinada Lógica Envolvendo a espiritualidade Reencarnação Pluralidade dos mundos Lei de ação e reação E aí nós finalizamos Filosofia só teve essa questão E aí vamos entrar na 2.1 Que retrata vida Olha que legal 2.1 Aprendizado Vamos ver aqui o que o nosso Emmanuel nos traz O homem físico Está sempre ligado ao seu pretérito espiritual O homem encarnado Ele está sempre ligado ao passado espiritual dele Como a maioria das criaturas humanas Se encontram em lutas expiatórias Podemos figurar o homem terrestre Como alguém a lutar Para desfazer-se do seu próprio cadáver Olha que lindo Quando ele fala aqui em cadáver Ele já está falando do passado Do pretérito Então ele diz Como a maioria das criaturas humanas Se encontram em lutas expiatórias Se é lutas expiatórias Se eu estou expiando Eu já estou expiando No ato do passado Que esse passado pode ser um passado longínquo Como pode ser um passado bem presente Mas eu estou expiando Então já estou vinculado ao passado Porque a pergunta é O homem físico Ou seja, o homem encarnado Está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Na primeira informação ele já diz O homem Como a maioria das criaturas humanas Se encontram em lutas expiatórias Reparando o mal que fez Podemos figurar o homem terrestre Como alguém a lutar Para desfazer-se do seu próprio cadáver Do passado Que é o passado culposo O cadáver é o passado culposo De modo a ascender Para a vida e para a luz Que residem em Deus Essa imagem têmula Na semente do mundo Que para desenvolver o embrião Cheio de vitalidade, beleza Necessita do temporário estacionamento No seio lodoso da terra Afim de se desfazer do seu envoltório Falando aqui da semente Crescendo em seguida Para a luz do sol E cumprindo sua missão sagrada Enfeitada de flores e frutos Então antes de se transformar em uma árvore Foi necessário aquele tempo No lodo da terra Para essa semente germinar Ele fez essa comparação 117 A inteligência julgada pelo padrão humano Será a súmula de várias experiências Do espírito sobre a terra Lembra que quando nós estudamos Revista Espírita de 1858 Ele dizia Olha, o ser mais inteligente aí na terra É o macaco aqui Em Júpiter É um macaco É um símbolo Por isso que ele diz A inteligência julgada pelo padrão humano Será a súmula de várias experiências do espírito sobre a terra Será a soma de várias experiências Os valores intelectivos Representam a soma de muitas experiências Então o papai não jogou o pozinho do pilim-pipim A partir de hoje você é a inteligência A inteligência é uma conquista humana E a soma em várias encarnações Eu posso aconselhar Mas a gente nasce e não lembra de nada Presta atenção De repente você teve aqui aula de violino Você passou 20 anos estudando violino E por alguma dificuldade do destino Você teve que parar Passou 20 anos sem tocar violino E você teve uma oportunidade Depois de 20 anos Tocar o violino novamente Eu te pergunto Você vai para uma escola de iniciante Vamos supor Entre você Que já tocou violino por 20 anos E aquela criatura Que nunca tocou violino Qual dos dois terá mais facilidade E maior desempenho Ao tocar o violino O primeiro ou o segundo? Então se eu pegar aquele cidadão Para tocar o violino Sem ter realizado nenhum retorno Um treino Vai ser um caos Coordenação motora Não vai funcionar Ele vai ter dificuldade Com o arco Então ele vai ter Uma série de dificuldades Uma vez ele treinando Em pouco tempo Ele consegue recuperar Os 20 anos Por quê? Porque está nele A lição está nele Então numa reencarnação Se eu de repente Se eu já adquiri Por exemplo A matemática É algo que eu domino Perfeitamente Quando eu vou reencarnar novamente Isso fica no meu arquivo Quando eu começar A ter contato Com a matemática Aquilo vai o quê? Aflorando E eu vou tendo Uma facilidade Com aquilo que nós falamos Nino fulano É excelente matemática Gente, o fulano É excelente biologia Ele tem uma facilidade E a própria pessoa Percebe isso A facilidade Com que ela tem De compreender Por quê? Porque essa alma Já aprendeu essa lição Não é que ele seja dotado A ciência chama É dotado, né? Não é isso Ele é dotado sim Mas foi somado De resistências anteriores E tem outras matérias Que não vai de jeito nenhum E uma das características Do espírito superior É o conhecimento de tudo Ele conhece tudo Quando você pega um Cristo Tem o conhecimento de tudo Física, química, biologia, astronomia Tudo Tudo Tudo, tudo, tudo Então a inteligência Julgada pelo padrão humano Será a súmula A soma de várias experiências Do espírito sobre a terra Ele diz Os valores intelectivos Representam a soma De muitas experiências Em várias vidas Do espírito Que hoje a ciência chama Em várias existências Porque vida é uma só, né? No plano material Mas como dizem os espíritos Olha, chama do que tu quiser Vida, experiência Mas desde que tu entenda Que são várias Não é uma só Acho que Emmanuel Iria nos dizer isso Uma inteligência Profunda Significa um imenso Acervo De lutas planetárias Atingida essa posição Se o homem Guarda consigo Uma expressão Idêntica De progresso espiritual Pelo sentimento Então estará apto A elevar-se A novas esferas Do infinito Para a conquista De sua perfeição Porque nós somos Perfecíveis Perfeito só Deus Então ele fez aqui Um movimento Olha Se você Se a pessoa aparenta Quando a gente pega Um Mozart Um Beethoven Um Einstein Então a gente vai percebendo Que há um desenvolvimento Intelectual muito grande Mas nem sempre Ele vem acompanhado Do moral Então aquilo que ele fala Uma inteligência profunda Significa um imenso Acervo De lutas Que esse espírito Já viveu Para ele saber tanto E o segundo é Atingida essa posição Se o homem Guarda consigo Uma expressão Idêntica De progresso espiritual Seja Pelo sentimento Então ele estará Apto A levar-se a novos Para ir para Júpiter Que são as duas asas É necessária A evolução intelectual Mas para que haja Esse processo Realmente De progresso É necessário Também a asa Da moral É o equilíbrio Então o que rotula Um espírito Que dá o título De um espírito Superior É o equilíbrio Nessas duas asas O que a sociedade Está fazendo hoje Houve um desenvolvimento Muito grande Intelectual Se nos levam Para um planeta Primitivo Nós vamos ser O Einstein lá Mas a nível moral Somos iguais As pessoas As pessoas Às vezes dizem assim Mas Conceição Isso Há 20 anos atrás Era muito comum E hoje tem gente Também que pensa O espírito Não regride Como é que nós Iremos para um planeta De provas e expiações Atenção A nível moral Somos iguais Ou pior A intelectualidade Eu vou levar Para auxiliar O processo de evolução Intelectual Desde Mas moralmente É igual ao pior Sou tão bicho Quanto Tanto é Se roubar Minha comida Eu mato Não é um bicho Nosso comportamento Diário não é esse Se mexe Alguma coisa Que é nosso A gente vira bicho Só falta Colocar a cazinha Para fora Os dentes Para fora E rosdar Então não há Regressão Há encontro Com a nossa Realidade 118 Como se registram As experiências Do espírito Em uma encarnação Para servirem De patrimônio Evolutivo Nas encarnações Subsequentes Como é que Registra isso Aonde que eles guardam Como é que ele pode Levar isso Para uma outra Emmanuel responde É no próprio Patrimônio Íntimo Que a alma Registra As suas experiências No aprendizado De lutas Da vida Acerca Das quais Guardará Sempre uma Lembrança Inata Nos trabalhos Purificadores Do povo Então aqui Já fica bem claro Não, mas o espírito Guarda tudo No perispírito Não sei Aonde leram isso Então Se eu der um tiro Na minha cabeça Meu corpo Está danificado E isso sim Se registra No meu corpo Espiritual Mas ele é um corpo Ele não é um ser pensante Isso sim Registra no perispírito Porque danificou O corpo perispiritual Porque também é um organismo Não tão denso Grosseiro Materialmente Falando Como o corpo físico Mas ele também É um organismo Então ele não pensa Do jeito que o corpo físico Não pensa Quem é o ser pensante? É o espírito Então vai ficar Tudo que é de ordem moral Intelectual Fica gravado aonde? O espírito É o que ele vai dizer aqui Mas é íncito É o que ele diz É no próprio patrimônio íntimo Que a alma registra As suas experiências Se alguém te disser Olha, registra no perispírito Você pergunta Registra o que? Qual é a tua concepção De registrar? Tu está falando De conhecimento Ou tu está falando De registro físico De alguma patologia De algo que tu faz E que destrói teu corpo? Se eu estou aqui fumando Fumando, fumando Fumando, fumando Eu estou danificando Os meus E o corpo perispiritual Tem pulmões? O perispírito tem? Tem Tem ou não tem? Tem Então vai ficar Esse registro Que está no meu corpo físico Que eu danifiquei Vai também danificar No corpo perispiritual Aí sim fica o registro Concessão é sempre Daqui pra lá? Não Se eu, olha Há casos de câncer Que é, em verdade A falta do perdão A revolta A angústia Às vezes Uma mulher Num casamento Que ela sofre muito Que ela chora muito Que ela se deprime muito Que o marido É muito ausente Que o marido Que ela fica ali Aguentando, aguentando Aguentando, chorando Dentro do banheiro Ela, com o comportamento Psíquico Emocional Está destruindo O perispírito Dela E vai chegar Uma hora Que vai refletir No corpo Um câncer Na mão É doenças Psicosomáticas Homens Muito cisudos Muito sérios Que não sorri Um excelente Um excelente candidato A câncer Na próstata Entendeu? Então você vê também A patologia Vindo de lá Para cá De lá que eu digo É psiquismo Perispírito Corpo Ao contrário Sempre é o espírito Que é viciado Eu sou viciado No cigarro Vicio o meu corpo Destrói o corpo Que vai Atingir o perispírito Numa próxima encarnação Há uma probabilidade De eu nascer Com a efisema pulmonar De eu nascer Com dificuldade respiratória De eu nascer Asmático A patologia Começa aqui E dependendo Da situação Pode inclusive Vim numa próxima encarnação Ainda com a deformidade Às vezes Gente Uma atitude equivocada A gente leva De dois Três A quatro séculos Perdidos Só para refazer Uma atitude equivocada É muito tempo Para uma Atitude equivocada Então ficou claro Isso Aonde é que é Esse Porque a pergunta É aonde que registra E ele diz Porque ele está falando De conhecimento Ele diz Que é aonde Num patrimônio Íntimo No espírito Que é o ser pensante É simples isso Não é difícil Entender não Vamos lá Então 119 Como devemos Proceder Para dilatar Nossa capacidade Espiritual É intelectual Já mudou Ainda não Encontramos Uma fórmula Mais elevada E mais bela Que é a do esforço Próprio Fórmula Fórmula Mais elevada E mais bela Do que o esforço Próprio Então a pergunta É como devemos Proceder Para dilatar Nossa capacidade espiritual Ele não está dizendo Você tem que orar Você tem que orar Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Duas preces De cartas Você deverá fazer o evangelho Uma vez por semana E você tem que trabalhar Tanta vez Esforço Íntimo Conduta moral E esforço É superar E educar O homem velho Que está Em nós Educar Conceição Por misericórdia Tu não pode estar repetindo Os erros Que tu tens repetido Há mais de mil anos Vamos nos auto educar Vamos adquirir Novos hábitos Esse é o movimento Mas para isso é necessário Um esforço enorme Por isso é que ele diz Não há Não encontramos Uma fórmula Mais elevada E mais bela Que a do esforço próprio Ou seja Eu só me esforço Quando eu quero Quando é que é A mudança verdadeira Gente A gente diz Ah eu não consigo A gente tem que substituir Ah eu ainda me Eu ainda sinto prazer Ainda me compraz Eu ainda gosto E não é que eu não consigo É que ainda me apraz Me compraz Porque as vezes A gente sente Um prazer enorme Em humilhar Em agredir Em ser autoritária Em ser mandona Em ditar as ordens Vou na frente Eu faço tudo Eu me sinto Prazer nisso Por isso é que eu não mudo A partir do momento Que isso começar a me incomodar E que eu disser Eu não aguento mais Esse meu jeito Autoritário de ser Mandona Resolve tudo Eu não sou Deus Deixa eu começar aqui E quando isso nos incomoda Aí é que faz Eu aciono a vontade Aí é que eu aciono a vontade Mas enquanto eu nem percebo Enquanto isso nem me incomoda Pode incomodar o mundo inteiro O mundo inteiro pode olhar pra gente E dizer Você é isso Você é aquilo Você se acha isso Você se acha aquilo E a gente ainda diz assim É inveja É inveja Porque não tem a vida que eu tenho Entendeu? Então não adianta É necessário que o outro Queira E o papai Ele aguarda Mas ele não aguarda De forma passiva Ele aguarda De forma ativa Ele vai mandando Alguns avisos Muitas patologias nossas Muitas enfermidades Não estavam na nossa Programação reencarnatória Foi o nosso desequilíbrio interior Foi a nossa pressa A nossa agonia O nosso autoritarismo Os nossos excessos O corpo Não aguenta E ele chora Ele se deforma Porque a atitude é deformada Tânia diz Primeiro ponto é Ainda não encontramos Uma fórmula Mais elevada E mais bela Que a do esforço próprio Dentro da A palavrinha Chega dói Vai lá Humildade 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 Acompanhada de quem? Do amor Essa é a lição Que nos falta Tanto Humildade Humildade É aquele movimento De dar a mão Palmatória Humildade É aquele movimento De eu não sei tudo Humildade É você ouvir Alguém Que você sabe Tudo que a pessoa Tá falando Mas você escuta Fazendo aquela cara De paisagem Pra que o outro Se sinta feliz De achar que Tá te ensinando Humildade Em reconhecer Que nós não somos A rainha da cocada Preta, amarela Azul, verde Humildade Pra reconhecer Que tem pessoas Muito melhor Do que nós Que poderão Nos substituir Até fazendo Coisa melhor Entendeu? Então É isso que nos falta E ele coloca Vontade Dentro da humildade Que eu posso ter Uma vontade arrogante Eu quero mudar Mas eu continuo arrogante Ainda digo Eu estou mudando Hoje eu sou bem melhor Do que era ontem Então ele diz Estou vendo Estou vendo Se eu já olho assim Estou vendo Com toda essa arrogância A pessoa grita assim Hoje eu sou bem melhor Você não tem noção Quem eu era Ele diz É, imagina Fala gordura Cadê a humildade? Isso é que ele coloca Dentro da humildade E do amor Num ambiente De trabalho E de lições Da terra Onde Jesus Onde Jesus Ouve por bem Instalar A nossa oficina De perfectibilidade O que é perfectibilidade? Que pode ser Que pode ser Melhorado Ou aperfeiçoado Por exemplo O perfeito Ele não tem mais O que mudar Nós nunca seremos Perfeito Então nós temos A perfectibilidade Sempre a melhorar Porque perfeito Só Deus Perfeito Não precisa mais De toque algum Então nós vamos falar Nós temos A perfectibilidade Esse movimento Sempre de aperfeiçoar De melhorar E aonde? Dentro do local Que o papai nos convidou A trabalhar Seja no ambiente profissional Ou seja No ambiente doméstico Do lar É aí que é A nossa oficina Então como é Que a misericórdia divina faz? A família Ela pode ser Constituída De espíritos Ao qual realmente Eu maltratei bastante Mas ela também Pode ser constituída De buril No número exato Que eu preciso Então ele vai Atrair Nós vamos atrair Do jeito que eu sou Um buril Para o meu filho Ou para meu esposo Ou para minha filha Eles também São na medida exata Um buril Ou seja Cada um tem a família Que merece Merece para o que? Para o meu aprimoramento Então se eu tenho Uma mãe dura Ríspida É essa mãe Que eu preciso Se eu tenho Um pai duro Ríspido É esse pai Que eu preciso Se eu tenho Um esposo Que não é íntegro É esse esposo Que eu preciso Para treinar Alguma coisa Se eu tenho Uma esposa Que não é íntegra É relaxada É essa esposa Que eu preciso Para treinar Algo dentro de mim E por aí E por aí se vai Cada um Sendo um instrumento Do outro Você imagina Nós Na nossa condição De evolução espiritual Se nós casarmos Com Chico Xavier Ele vai crescer Muito Porque vai estar Convivendo com a doida Mas nós Não vamos crescer nada Sabe por quê? Porque ele não é Buril Para a gente Ele não vai exigir Nada Da gente Então ele vai evoluir Eu vou ficar parada Eu vou tentar brigar Com ele Eu vou tentar Fazer isso Ele vai ceder Não vai ter Buril Você acha Que dentro Do nosso processo De evolução A gente merece Conviver com Chico Xavier? Não tem A gente vai ficar parada Então essas criaturinhas Difíceis Que o papai põe Em nossa Vida Seja de que ordem for Seja com quem Porque às vezes você está convivendo Com um primo Com uma prima Com uma irmã Com um irmão Com um esposo Seja com quem você esteja Às vezes você está convivendo Só com você mesmo Mas nunca está só com você mesmo Normalmente quem mora só Mora dentro de um prédio E ele não tem só uma família Ele tem um prédio inteiro Sem entender Que aquela convivência ali Não é a casa Só que tu não tem um buril Familiar Tu achou Que ia se enfiar Dentro do apartamento Para ficar sozinho Doce ilusão Aumentou E muito mais Você tem que conviver Com o prédio inteiro E cada um Com as suas encrentes É o vizinho de cima Que a criatura Sai meia noite Na terça-feira Com sapato Que ela não tem coragem De colocar aquele prego Embaixo Parece Toca, 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 toca Toca, toca, toca Ou é o vizinho de cima Que tem um menino capeta Que o menino pula, 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 pula Tu jura que é dentro de casa? Ninguém está só Sempre sendo convidada Ao exercício da tolerância Paciência E humildade Eu tenho um amigo Que ele mora só Ele tem um jardim Na frente da varanda dele A vizinha É do orgulho É da vontade Agora gente A primeira Dói muito Mas quando tu terminar tudo O bem-estar Que vai te invadir A sensação de auto-superação Tu vai te sentir o próprio Cristo Porque foi uma vitória Sobre ti mesmo É interessante Quando a gente engole o orgulho Ele diz Fica quieto Não sai não Cobrinha Volta Que eu vou trabalhar isso aqui Você vai e faz Aí depois te dá uma sensação Primeiro Se você tivesse optado E falar Como foi a frase? Lígia Que você falou Então limpa Ia sair uma abriga Uma esculhabação Tu ia xingar Ela ia xingar Tu ia entrar Eu odeio essa mulher Ela morra Eu vou colocar as plantas Mais pra lá mesmo Porque é pra ir bastante folha agora Mas esse primeiro movimento A primeira coisa A outra Já vai se sentir incomodada Você não Não precisa Deixa que eu limpo Não Se a senhora quiser Mas eu prometo Que eu vou Porque ela veio pra briga E não encontrou É a fala do nosso Gandhi Quando aquele soldado Começou a agredir Bateu Ele caiu E levantou Bateu de novo Gandhi caiu E levantou Na terceira vez Ele disse Mas tu não cansa De apanhar? Tu és um Um covarde Por que que tu não reage? Ele disse Eu aprendi Com esse homem Que tu carrega aí na cruz Que eu não devo reagir O homem era cristão E Mahatma Não era cristão Mas eu aprendi Com esse homem Que tu carrega aí No pescoço Porque o cara Estava com uma cruz Então esse é o movimento Então gente É isso que a gente Tem que entender Aonde nós estamos Essas picuinhas Que nós ainda As nossas As nossas provas São essas picuinhas É a vizinha É o trânsito É a empregada doméstica É o momento da empresa É o marido É o filho E é nesse movimento Eu digo que eu tenho Um buril maravilhoso Dentro de casa Que é minha irmã E eu tenho me sentido bem Colocando em prática Olha O que que diz Jesus? Se alguém te pedir Para caminhar mil Caminha Se alguém te pedir A túnica As vérticas Oferecem também A túnica Então parece assim Que a gente é lesa Mas não é O que que a gente está fazendo? Eu estou usando A ignorância do outro E olha Parece uma coisa Ela tem melhorado E a gente vai percebendo Que a gente educa o outro Realmente é com exemplo Não é com palavra não Então está calado E esse ambiente de humildade Esse movimento de silenciar Mesmo sabendo Que você está coberta de razão Mas silenciar E caminhar Essas duas mil léguas Em silêncio Cantando Senhor Fazer Fazer Me instrumento Isso começa A machucar o outro De certa forma O outro começa a dizer Puxa vida Porque dói E quando tu vê O outro mesmo Já está começando A fazer um movimento diferente Entendeste? Então é isso Que nós temos que fazer No dia a dia No ambiente profissional Aquela criatura chata Antipática Sede Quando nós temos Cargo de mando O cargo de mando Ele estimula Dentro de mim O que? Humildade Ou orgulho Orgulho e vaidade E o mundo É o meu espécie E aí eu começo A acreditar Naquele personagem Eu não consigo entender Que é a minha profissão Aquele ambiente Saiu dali Todos somos iguais Mas a criatura Entra nesse personagem E vai para a vida toda Desencarna Chega no mundo espiritual E ainda acha que é chefe Então é muito complicado Esse tipo de experiência Porque a pessoa Acaba se tornando Muito autoritária E sempre querendo dar ordem Transforma a sua casa Numa empresa Transforma o ambiente todo Numa empresa E acaba se enrolando muito Então a palavra-chave aqui É esforço Humildade Acompanhado obviamente Do amor Num ambiente de trabalho De lições da terra Onde Jesus ouve Por bem Instalar a nossa oficina De perfectibilidade Qual é a função da oficina? Vai para lá Carro bom? Recuperar o que está quebrado E as nossas emoções Estão quebradas Para a futura elevação Dos nossos destinos De espíritos O que? Imortais Nós não somos Espíritos eternos Porque eterno É o que não teve começo E nem terá fim E nós tivemos começo Então nós somos Espíritos imortais Eterno só Deus Pode existir Inteligência Sem desenvolvimento Espiritual Evoluir a inteligência E não acompanhar A evolução espiritual Ele diz Diremos melhor Inteligência humana Sem desenvolvimento Sentimental Então pode haver Um desenvolvimento Intelectual Mas a pessoa Extremamente racional Nenhuma gota De sentimento Isso é o que ele diz Diremos melhor Inteligência humana Sem desenvolvimento Sentimental Porque nesse Desequilíbrio Do sentimento E da razão É que repousa Atualmente A dolorosa Realidade do mundo Você imagina Você imagina Quando você Na condição De um químico Se tranca Num laboratório Para construir Uma bomba Atômica Você está usando A inteligência E o sentimento Nenhum Quando você Quando você Na condição De um profissional Na área Da saúde Que atende O outro Como se fosse Simplesmente Um amontoado De células Sem se preocupar Com a dor E a emoção E a emoção Do outro Isso é usar A razão Sem estar Acompanhado Do sentimento Sentimento De sentir Porque nesse Desequilíbrio Do sentimento E da razão É que repousa Atualmente A dolorosa A realidade Do mundo Quando você Faz seus cálculos Você não imagina A dor alheia O grande erro Das criaturas Humanas Foi entronizar Apenas A inteligência Esquecendo Os valores Legítimos Do coração Nos caminhos Davi Vamos parar aí Gente Agradecemos A Jesus Por mais Essa oportunidade De trabalho De estudo E até o nosso Próximo encontro Se ele assim Nos permitir